Eu tive um carro de moto aqui na frente. Um acidente de moto aqui em frente da igreja, há cinco anos atrás. E o que aconteceu? Hoje eu tenho oito pinos e duas platinas para segurar o pescoço. Oito pinos, oito escrofos e duas barras de metal no seu cedo. E eu tinha dificuldade para abaixar o pescoço. E eu não podia fazer isso. Mostra. Eu ia bastante. Opa! Eu fui teatro ontem. O meu melhor teatro, agora eu vi. Não vale. Não vale mais. Mas é bom. Não vale. Ele tem, Randy, ele tem oito escrofos. Olha isso. Ele tem oito escrofos e duas barras de metal no seu cedo. E o seu cabeça estava frio. E ele tinha que virar o seu chute para olhar. E ele teve muita dor. Eu disse, were you taking a medicamento forte? Ele disse, não, eu só tooko ele como um homem. Eu falei que ele ganhou um clavador. Quanto tempo foi o acidente? Tem cinco anos atrás. Cinco anos atrás. Cinco anos atrás. I'm right in front of the church. De Deus de Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe. Quanto tempo atrás você foi? Dois meses. Dois meses atrás. Dois meses atrás. Dois meses atrás. Ele tomou um medicamento forte para controlar a dor. Ele disse, ele quase não veio para o serviço de noite. Ele teve uma dor de dor. Ele teve uma dor de dor. Ele não podia se sentar. Ele não podia se sentar. Ele quase estava deixando. E aí você pediu para pessoas com malar no corpo. E a dor está saindo. Ele estava se sentado. O lugar que ele fez a cirurgia. O lugar que ele fez. O lugar que ele fez. Ele estava se sentado. Aleluia. O que é isso, Jesus? O que é isso, Jesus? O que é isso? O que é isso, igreja? Aleluia! Glorifica! 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 Glorifica o nome de Jesus! Aleluia! Ela tinha uma lâmpada de duas vezes do tamanho de uma olive na parte dela, e ela se levantou e sentiu que a gente sentiu calor ou a gente sentiu a eletricidade? A gente sentiu a eletricidade do seu corpo, a lâmpada está completamente feita. Aqui, João, não há signos de uma lâmpada. Ela está feita e ela está completamente endurada. Sem dor. Aleluia! Glorifica! Glorifica! Ela teve essas grandes pedras de sangue. Ela teve essas grandes pedras de sangue. Ela teve essas grandes pedras de sangue. Ela estava com uma doença terrível durante o serviço. E ela disse, o Randy estava dizendo, acredita em miracles, acredita em miracles. Ela sentiu que ela precisava ir para o baileiro. Ela foi para o restante. E ela disse que não tinha tempo para ir para o toalete. As pedras foram passadas. E ela passou todas as pedras de sangue. Eles são grandes. Eles são grandes. Mostra de novo para nós. É impossível passar naturalmente. É impossível passar naturalmente. Glória a Deus, igreja. Deus abençoe. Ele perdeu. Ele está ouvindo 100% em ambos os olhos. A única maneira que ele podia ouvir um pouco foi com os agentes de sangue. Mas eu disse, mas você recupou quantos porcentes? Ele disse, eu acho que tudo. Porque é muito tempo que eu não ouço. Mas eu acho que é tudo. porque eu estou aqui falando com você. Eu não tenho a ajuda aqui. E eu estou ouvindo a você perfeitamente. Três anos atrás, ele perdeu. A maioria disso. E o médico disse, meu caso é irreversível. Não há jeito de nos curar. Mas como eu confio no Senhor Jesus... Mas eu acredito em Jesus Cristo. Eu não acredito em o que eles disseram. Eu acredito em que uma hora ele opera esse milagre que aconteceu. Eu acredito em que ele faria esse milagre para mim. Uma vez ou outra. Até mesmo, porque o tempo dele não é o meu tempo. Porque eu sei que o tempo dele não é o meu tempo. Mas eu acredito hoje. Ele disse, você percebeu isso? Eu estou falando com vocês ambos. E eu não estou usando os agentes de ouvido. Ele sentiu alguma coisa? Ou de repente, ele está ouvindo? Ele está voltando aí. Ele disse, eu não posso explicar para você. Porque é como eu saí. Eu fui para um outro lugar. E eu ainda estou voltando. Eu ainda estou voltando. Então eu não posso realmente explicar o que aconteceu. Mas eu ainda estou digestando o que aconteceu. Então, esse bebê tinha um grande tumor aqui. Mike, quanto maior você diria que era? Porque eu não estava lá. Você viu. Foi pelo menos 60% ou 70% maior do que era. Você está dizendo que era 80% maior. E aí você pediu. Como você pediu? Eu só pedi em nome de Jesus para a tumor para se derrubar e morrer. E aí? 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 Jesus está fazendo um milagre. Jesus está fazendo um milagre. Aleluia Ai, tá doendo, mas é bom It's hurting, but it's a good hurt She said it's a good hurting Ai, eu sabia que eu ia ser meu chão I knew today was gonna be my day She couldn't walk without crutches She couldn't bend her knee I don't know how to run anymore I wanna run, I wanna run, I wanna run Praise Jesus O que é que você tá sentindo, Ana? O que é que você tá sentindo? Uma alegria, uma emoção I'm so full of joy I'm so full of joy Eu tinha medo de correr porque eu não conseguia correr I was afraid to run Because I couldn't run After the surgery I had Mas eu sabia que era meu chão I know today was gonna be my day I couldn't do this You said, you don't get it The doctor said You're not gonna be healed You're gonna have to amputate your leg If nothing changes I couldn't stand on the other leg Because I had no strength on this one I could never do this Now I can, now I can Praise Jesus Never crutches, never more I'm going home without crutches Amen Amen